Ele não precisa usar a rede oculta bem É só 5 fichas a mais, Jocker Para essas 5 fichas Não, não vou arrumar mais 1 fichas Galera, deixa o like, FT Top, BNX e Jocker, o Coringa, FT patrocinada, R$ 20,00 Deixe bastante like galera, beleza? Tamo junto com o barra Joga perto da paciência Rafael Lima Não, não descenda Ah, eu estou triste Tendo me respondendo Ah, eu melhorei Vocês acreditam? Nossa, o Jocker é bonito Ele é muito rápido Na moral mesmo Ele é muito rápido Olha Nossa, o Jocker é bonito Não é coisa que se vê todo dia Eu hei O Jocker é simples Nossa, ela é música Manda! Você está fazendo o que aí? Manda! Você já viu minha irmã gêmea comigo? Deixa eu chamar ela aqui. Manda! Vem aqui, manda! Ela é gêmea comigo. Sai do mesmo. Deve ter 25. Rafael Lima, por que você sumiu, moço? Nossa, não estou nem acreditando que você sumiu. Você não me respondeu no WhatsApp, né? Você dá sorte que eu gostei. Então eu até vou enrolar aqui. Ela é bem batata. Toca aí. Olha! Manda! Vem aqui, vem aqui! Vem aqui! Salve, galera! Salve, galera! Salve, galera! Olha lá para eu ver como é que você... Olha lá para eu ver como é que você é linda! Ela é linda, né? Hum, mas você está chegando, viu, meu bem? Nossa, cara, eu cheguei! N Hoş, galera, gostamos respecto a UM DIF. Deixa eu ver aí, mano. Não vai batata assim bem. Olha lá para eu ver os inimigos... Espero que oi a Superstar! Boa! O joker é um batalhão Nossa, o joker é um batalhão Bem, ele tem que ir com calma, ele tem que descer o cacete, ele não pode ir afobar, sério mesmo Bem, ele tem que ir embora, ele tem que ir embora Ele tem que ir embora Sério, você disse que ia ajudar na luta, até agora nada Rafael Lima, eu já te falei e não vou repetir Você não pede, você manda Desgrama Um beijo para os players de raiva BNX demais, lindamente amigo Galera, deixa bastante like, fortalece demais É muito importante o like, por isso que eu peço like Vou fazer uma luta de roleta para Rafael Lima, que foi por metal Só que eu gostei que o médico falou que passaram com oito dias Hoje é o quinto dia, falta três dias ainda Ele falou que no quinto dia a gente já estava melhor e fica bom mesmo Eu sei que você é maravilhoso Eu sei que você é maravilhoso Eu não podia nem falar, eu sei que você é maravilhoso Eu sei que você é maravilhoso Eu vou gravar Que diabos até hoje. Eu tenho que pegar a agulha para um bumbum Filipe! Ganhei! Boa, Adriano! Deus abençoe, monstros! Deus abençoe você fortalecer a luta e a galerinha toda que fortaleceu valeu mesmo, galera! Vocês, cada dia que passa, vocês surpreendem a cena! Com tanto carinho aí, fortalecendo os players para estar fazendo essa luta linda! O que é que você está indo? O que é que você está indo? Júlio! Onde você andava? Eu joguei esse dia, você sumiu Júlio! Júlio! Adriano! Você é top demais, monstros! Víde! Trouxe de raiva! Júlio! Júlio! Júlio mora tão escondido que não dá nem para mandar uma sobremesa no iFood! Júlio! 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 A Cacti! A Cacti! Júlio! 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 Uzito! Mudico! Júlio! D Empie! Paiso! Em cada! Eu fiz a live, Julio, eu jogando, joguei com a galerinha toda O que é que você trouxe para a mãe? O que você trouxe para mim, moço? Desgrama, canela seca Dá um suco de quem, mãe? Esperem que eu vou encerrar suco de mãe ali Peraí que você rastrava de maia aqui, rastrava-se, peraí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mãe, eu vou ter que tomar desse outro remédio, senhora, de novo. Eu tomei aquela hora. Aquela hora era que hora? Era sete. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. o joker joga certinho demais a única coisa que é ruim jogar com o joker é que o joker joga certinho olha vai o joker joga o joker que o joker joga o joker joga o joker joga Joga, joga, cabulão, piora, né? Olha, 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 olha! Não, mãe, acho que é bom, né? Vini, que virada de Atena, velho! Nossa, eu vou demais de Atena, mano! Na moral! Que Atena, senhores! Diniz, eu sou seu fã! Quando você vai me dar a honra de conhecê-lo? Eu vou, em São Paulo, quando eu for, eu vou ligar para a galera toda! Eu vou estar lá em São Paulo, eu vou ligar para a galera toda que eu fiz! Nós vai lá! Ah, como é que chama? Esqueci o nome de algum lugar! É uma loja de... Esportiva! Que tem... Utência no braço! Ai, meu Deus, olha o que o Joker fez. Ai, quebrar as pernas do cara, velho. Nossa, o que o Joker fez ali, galera. Nossa, super forte o que o Joker fez, velho. Nossa, tem que quebrar as pernas do cara. Joker ou Coringa sinistro. Cinco, nem pela cara. Mãe, então vai comer a comida. Agora tem que comer, viu, cara? Fica só naquela bebeção de remédio e não come. Vai dar um melete. Tchau. 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 Eu acho que um abacaxi tem uma vez coisa, acho que um pouco de impressionante. E eu vou esperar esquentar mais pra ver se ela fez um engelado. Pois é. Eu acho que ele tem que falar tudo, mas não pode ser ruim. Não, eu vou reclamar, não tem hora de discutir. É como sair, né? É como sair, né? É que o Jockey bando é embarcante Dá um gelato, aquele jeito A gelada não vale gelado é isso É chato, né? É chato, né? É chato, né? Tá me enganado com a dor, né? Eu não sei o que é isso aí, né? Só você entrar no Pai de Quente Caí No Pai de Quente você coloca Eu não posso mexer agora Porque Phoenix Amigo Ah, Benny Nossa Eu consegui o impossível Nossa Eu consegui o impossível Foi enganar Enganar Jockey O impossível Conseguiu foi enganar Jockey Nossa, Benny Eu tenho virado história Agora 중 E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que mais, senhores? Like, deixe bastante like, que essa mais foi louvíssima, amigo. Já está fazendo o que aí, mãe? O que é que eu fiquei? O que é que eu fiquei? O que é que eu fiquei? Galera, eu quero agradecer pelos likes, brigadão todo geral que deixou o like, brigadão Alves, entendei! Fica na área! Galera, vocês estão assistindo os vídeos que eu estou postando, tá? Muita gente está aqui hoje assistindo, vocês estão assistindo, tá? Pois é! Aquele vídeo lá não é ao vivo, é estreia! Estreia, sabe o que é estreia? É um vídeo que você dá UF no YouTube, em que você, quando você, quando você dá UF nesse vídeo, você coloca no modo estreia, o modo estreia ele fica como se fosse um vídeo ao vivo, Então, esse vídeo, a gente consegue interagir no chat. Então, o povo fala muita abobrinha, muita groselha, sem antes saber o que é que está rolando. Naqueles vídeos que vocês veem eu postando, que é tipo live, lá está escrito, todo tamanho lá são a estreia, estreia é tipo live, mas não é live, é tipo live. Não, é estreia, estreia é tipo um vídeo ao vivo. Então, quando vocês veem eu fazendo uma estreia, igual vocês veem o vídeo que eu faço estreia, vocês tem que deixar o like, muito like, beleza? Que fortalece demais. Eu fiz isso aqui, achei que estava fazendo live. Não, não é live não, é estreia, estreia é tipo um vídeo ao vivo. Melhor? Graças a Deus, estou ótimo. Eu vi do outro vídeo. Ó esmerdorado que euico, é um vídeo. Será que eu vi? Eu vi uma estreia. Eu vi uma estreia, todo dia estou fazendo estreia Por isso que é bom assinar as estreias, deixe um like, deixe bastante like que eu posso alergar demais. A gente fica com mais anos para fazer mais estreias que eu já fiz. Quando é ao vivo, na barrinha de carregar lá está escrito todo o tamanho lá no canhão do cantinho, ao vivo. Quando é estreia, está escrito estreia. É joker, oito e o placar. Joker, não esquece, FT-25, viu, desgrama? Eu doente e no lugar do joker cuidar de mim. E no lugar do joker cuidar de mim, ele vai jogar no canhão da paloma. Oh, paloma. O meu também está com dengue? Eu peguei dengue, parece. Mãe e paloma estão com dengue. Eu e mãe estão com dengue, paloma, vocês acreditam? Só que mãe já está melhor que eu. Mãe está gostando de levantar os braços. Mãe está com dengue. Mãe, você acha que o Edric deve ser o nosso melhor? Eu não entendi. Eu não sei quem é esse Edric. Paloma, Deus abençoe que você é melhor aqui. Nossa, Paloma, tudo isso. Uh, Renato, vambora fazer um FT nós dois, nós só tudo. Nossa, Renato. Eu falei de você mandar um... um print no Zap, mozinho, te dá ADM, você não manda? Manda um print no Zap aí pra mim te dar ADM, Renato. Merda. Quem ganhou? Jogos? É mesmo, Renato? Por que que nós não faz a live nós dois? Nós só tudo, vamos ter top. Eu sei mais que lindo, Renato. Todo mundo ia gostar. Mãe, do jeito que ela fez, não dá pra beber não. Vocês não acham por causa do preço. Por causa do preço, Renato, é muito caro. Vende não, moço. Tá doido? Quer ver o que eu ganhei, Renato? Quer ver o que eu ganhei, Renato? Tem um top aqui. Já, ok. Nove, meu top. Olha o que eu ganhei, Renato. Quer ver que top? Não, desculpa isso. Não tem um top aqui. Abre-se. Não tem um top... Não. Tem um top. Deveja. Abre-se. Abre-se. É! Abre-se. 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 Ok, 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 ok FENIX! BOA! Que linda cena, amigo! Olha, Renato, o que eu ganhei! BR Arcade Design, Renato, olha que linda, amigo! Esse é top, boa, Renato! FENIX! Quatro minutos a cá, amigo! Tem um ano que nem gosto nele! Quase 2k de investimento parado! Nossa, Renato! Certo, Renato! Nossa! Por que, Renato? Você tem que voltar a jogar, Nouto! Por que você parou de jogar? Tem que jogar, Nouto! Eu não paro de jogar porque... Tem jeito, o YouTube me emprega agora, né? Aí eu tento uma parada de jogar! Tem jeito, Renato! Pode ser top, Renato, fazer uma live RTXBene! Tem! Tem jeito, Renato, o localismo deve ser defesado, cara! Tem jeito, Renato! Nossa, que lindo o BNX! BNX, um monte de jato que ele já tem, meu amigo! Renato, vambora fazer, moço! Você vem já na 28M? Merda! Mas o YouTube é mentiroso! Eu saí do meu trabalho formal, pra ficar só no YouTube! Eu não trabalho mais formalmente não, só no YouTube mesmo! Vocês não acreditam não? Então tá! Angeline, depois se você animar a fazer uma rifa de controle, caralho! Você me fala! Ah, beleza! Só que você tem que deixar ele comigo! Vem aqui em casa! Faz uma live, você mesmo rifa ele! Eu, particularmente, não venho dele, não! Só é ele mesmo! Renato, você jogando meu setup, você não quer saber de controle nenhum mais absoluto! Você jogar aqui? Oh, dó! Se você jogar aqui em casa, no meu setup, Renato! Você não quer jogar em canto nenhum mais! Setup é monstro! Respeita! Tua vítima! Respeita! As r вкусas! Respeita! Respeita! Despeita! Tchau, tchau. Você está morando no mesmo lugar? Eu moro, Renato. Na mesma rua, eu moro. Na moral, Renato, você está vacinando. Eu vendi essa arcade não, mano. Na moral, meu. Vem, vc6! Que lindo, amigo! É, Renato. Vem, faz um... Faz um live, ok? Valeu, ópera! Valeu, moço! Não é muito bom, não, mas eu acho que dá pra... Você surpreender. Renato está vacilando. Espere mesmo. Toco de inhame. Toco de laranja. 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 Toco de laranja! Toco de laranja! Ez 就是 a Alaara! Telefone. Seu vai, vou comprar esse control pra jogar... Esse controle não aguenta você não, moço! Joque o Poringa dez no placar! Peitas baik dedicaturas! Esse controlo eu não aguento você não, Renato, você é doido, moço. Na moral, você tá vacilando por causa desse controlo, sério mesmo. Eu não venderia não, eu guardava, mas ele não te aguenta não. Sabe aquele controlo que você jogou? Sabe aquele controlo que você jogou? Na outra casa? Eu tô com aquele mesmo ainda, se acredita? Valeu, Opera, tamo junto, moço. ConfBR Master, você tá indo, grana! Mãe, tá com Dengue? Você sabe que Dengue a gente tem que repousar, não tem? Mãe tá lá no quintal apanhando roupa. Cabe-cinha, Cabe-cinha já jogou. Jogou ele bem. Cabe-cinha já jogou. Cabe-cinha, as lutas dele no meio de semana, todas são sete horas da noite. Já jogou eles. Hummm. Mãe jogou, ó. Mãe que rapaz. Se derrubar aqui no canto é lucro Puxa, ela passou O Joker é ignorante, não é? Ele perdeu a ficha Ele perdeu a ficha na ignorância Agora, o Bane teve uma visão boa, na moral Beita, a King de Joker, de jeito aí Na moral, o Bane teve uma visão maravilhosa Não é qualquer uso feito aqui, de Joker assim Gente, time não aguenta, pô! Tava demorando bem para falar alguma coisa, sério mesmo! Ai meu deus! Ai vai, Bane não tem jeito para Bane não, na moral! Bem, BDK tem confusão, vocês acreditam? E aí? E aí? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Fica muito tentado. Você é do norte, Minas? Montes Claros, Minas Gerais. Montes Claros. Encontrar a vídeo, Minas Gerais. Minas Gerais. Minas Gerais. Minas Gerais. Jokia estarou rapidinho, né, hein? Jokia estava com dengue também, hein? Jokia estava com dengue, Paloma está com dengue, eu acho. Você está com dengue também, Paloma? Ela está bem no chefe agora, acho que ela está com dengue. Paloma, eu acho que está com dengue também. Eu acho, com certeza. Ah, era gripe? Ixi, então ela é dançada. Gripe regaça. Nossa senhora, gripe regaça. Eu ainda estou com a cara meio abatida. Mais em vista de ontem, eu estou bem melhor. Ah! Salve Sandro. Estamos juntos. Salve Clayton. A parada está qualquer, dando gosto, é porque eu estou bebendo água, a água está marcando. Eu estou bebendo água, a água está marcando, tudo, está tudo marcando. Só isso que eu não estou gostando. O trem está tudo marcando. O trem está tudo marcando. O que é Kachunga? Um momento de Kachunga. Mãe! Mãe! O que é Kachunga? Mãe! 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 Um... 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 Olha lá mãe, olha o rapaz, disse que ele pegou cachimbra... Um... E que tudo fica marcando, não pode fazer esforço, sabia mãe? Um... Mãe! Um... 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 Não pode fazer esforço, tem que repouso, tem que ter... Um... 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 Mãe, eu bebi o remédio, era 7 horas. 7 horas, né? O remédio que a mãe me deu é bom. Mãe, eu bebi o remédio. O ruim é só que se você não tomar os remédios certinho, a febre fica indo e voltando, é muito ruim. Mãe, eu bebi o remédio. 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 O que é que é isso? O que é isso? E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Like, deixe bastante like, tamo junto. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 O que é isso? NICE! Estou aqui mesmo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.